A palavra de Deus no livro de Salmos 81, no versículo 16, Deus diz assim e o sustentaria com o trigo mais fino e fartaria com o mel saído da rocha. Preste atenção porque no versículo 16 do Salmos 81, Deus diz que vai sustentar o povo dele com o trigo mais fino. Trigo mais fino representa prosperidade, representa uma vida abundante e o mel que sai da rocha representa o doce, o prazer, a promessa de Deus, o prazer, a vida prazerosa que vem das mãos de Deus. Quantos crentes, preste atenção aqui, não desvia a sua atenção, não conversa, quantos cristãos e quantos crentes que estão hoje vivendo o amargo? Quantas pessoas que estão hoje provando o féu, provando o amargo? Mas aí se perguntar se essa pessoa crê em Deus, ela crê. Se perguntar se essa pessoa crê na palavra, ela crê. Se perguntar se essa pessoa crê no Senhor Jesus, ela vai dizer, eu creio. No mesmo livro de Salmos 81, que no último versículo, Deus diz que vai dar o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha, no versículo 8, ele vai dizer para quem que ele vai fazer isso. Para quem ele vai sustentar com o trigo mais fino? Para quem que é essa promessa? Quem que ele vai dar o mel que escorre da rocha, que representa essa vida prazerosa? No versículo 8 ele diz, ouve-me, povo meu. Ele não está falando com o incrédulo. Ele não está falando com pessoas que não o conhecem. Ou que não conhece ele. Deus está dizendo e falando que o povo dele, o povo que se diz dele, não ouve a voz dele. Não ouve a palavra dele. E aí eu vou entrar num detalhe para você prestar atenção e ver onde está faltando você se encaixar aqui. Porque se eu creio em Deus, se eu creio na palavra de Deus, se eu sou crente, cristão, e Deus está precisando falar que eu tenho que ouvir, onde eu não estou ouvindo? Onde eu não estou colocando em prática para poder receber o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha? Onde que eu estou tapando os meus ouvidos? Ouve, povo meu. Aí ele diz, e eu te atestarei. Ele diz, se você ouvir, eu vou te aprovar, te atestar. Vou assinar a seu favor. Ouve, povo meu. E eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires. Ele diz, ah, se você me ouvisse. Ah, se você me desse ouvidos. Ah, se você me obedecesse. Ele diz, não haverá entre ti Deus alheio. Diminui um pouquinho o meu som, por favor. Não haverá entre ti Deus alheio. Deus com letra minúscula. Nem te prostrarás ante um Deus estranho. Se eu perguntar para você que é crente, para você que é cristão, se você tem uma imagem na sua casa de algum outro Deus, você vai dizer, não. Eu não tenho imagem de nenhum Deus, porque eu entendo que ter imagens é maldição. Eu entendo que o meu Senhor Jesus é para ser adorado em espírito e em verdade. É o que diz a Bíblia. Mas Deus está dizendo que não pode haver Deus alheio. Que não pode haver Deus estranho. E isso Ele está falando com quem é dEle. Ele está falando com as pessoas que dizem ser dEle. Que dizem crer dEle. Mas qual é o Deus estranho que ultimamente nós temos visto muitos crentes, muitos cristãos se curvando para Ele? Um dos deuses estranhos que não é o verdadeiro Deus que nós temos visto muitos crentes e muitos cristãos se curvando, se dobrando, é o Deus chamado dinheiro. E principalmente quando você chega para alguns crentes, para alguns cristãos, para alguns que dizem crer em Deus, que estão vivendo o fel, que estão vivendo o amargo, que estão gemendo, que estão sofrendo, e você faz a seguinte pergunta, você está sendo dizimista, fiel, na sua maioria, não. Porque está se curvando para o Deus dinheiro. Quer que Deus faça com que a palavra dEle se cumpra? Quer que Deus derrame o trigo mais fino? Quer que Deus dê o mel que sai da rocha? Mas não ouve a voz de Deus. Na sua maioria, preste atenção, porque Deus está falando com dois tipos de cristão e de crente. Aquele que não ouve, aquele que não é fiel, aquele que não obedece, mas Ele quer o trigo, Ele quer o mel, Ele quer a promessa, Ele quer que Deus se vire e mude a vida dEle. Mas Ele não ouve. Então Deus está chamando a sua atenção para você imediatamente passar a ouvir, passar a obedecer, passar a crer e viver essa fé, para que Ele possa fazer chegar nas suas mãos o trigo, a prosperidade e o mel, que é a vida prazerosa em todas as áreas. Mas também temos aquele crente que está aqui, cristão, que no quesito dízimo, Ele é fiel. Fidelidade no dízimo é com Ele. Ele devolve até os centavos, Ele podia arredondar para mais, mas até os centavos Ele faz questão de separar igualzinho. Ele leva risca no dízimo, mas na hora da oferta, Ele deixa a desejar. Na hora de fazer voto, Ele deixa a desejar. Porque o mesmo versículo que diz que as pessoas roubam a Deus nos dízimos, é nas ofertas. São duas pernas. dízimo e oferta. Fé e fidelidade. São os primeiros... Isso aqui que eu estou te falando é o primeiro dos degraus que virão. O que eu estou te falando aqui, para algumas pessoas é chato. De novo, Ele está falando de dízimo. Mas de novo, tem crente, tem cristão que não obedece. De novo, mais uma vez, tem aquele que conhece, mas não pratica. E o que você tem que entender e ser é verdadeiro. Se eu não obedeço, eu não posso querer o cumprimento da palavra. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser honesto. Eu não posso nem falar, meu Deus, porque eu não estou fazendo o que Ele manda eu fazer. Eu não posso nem falar, ó, ora aí por mim, me ajuda aí. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Deus não é garçom. Deus não é escravo, empregado, para você estalar o dedo e falar, faz para mim. Eu faço a minha parte, Ele faz a dele. Eu não faço a minha, eu não posso querer que Ele faça a dele. Eu quero ser bem claro com você, porque você vai comer o melzinho aí daqui a pouco, vai tomar o melzinho, representando a promessa e você pode tomar um pote de mel, tomar banho de mel. Se você não ouvir e não obedecer, não vai acontecer. Você vai continuar com amargo e Deus não permitiu você aqui nessa reunião para continuar com amargo. Deus, às vezes, Ele usa situações e permite certas situações, às vezes, te exordando para ver se você acorda, para ver se você desperta. Porque se eu sou dele, não precisava Ele mandar eu ouvir? Não precisava Ele mandar eu tirar do meu convívio deuses estranhos? Um deles é o dinheiro. Um deles é o apego ao dinheiro. que a mesma pessoa que tem dificuldade para devolver os primeiros 10% no altar, ela dá 100% na droga, no vício, ela dá 100% no remédio, ela dá 100% no agiota, mas ela não devolve fidelidade a Deus. Sim ou não? Quantos crentes que eu já atendi, estou com a vida, vem com uma lista assim, um rolo de problema. Abre uma lista de problema, quilométrica. Esse, 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 esse problema. Aí eu pergunto, está sendo fiel? Não. E você está esperando o quê? O que isso tem a ver, bispo? Tem tudo a ver com maldição, sois amaldiçoados porque a mim me roubais. Se eu sou infiel, eu abro a porta para a maldição. Se eu sou fiel, eu fecho a porta para a maldição. No domingo, quando eu terminei a reunião, eu atendi um casal. A senhora disse, eu sou crente há cinco anos, o meu marido não. Eu sou crente, ele não. Eu tenho depressão há cinco anos. E ele não? Não. E a senhora é crente, ele não. Tá bom. E quem tem depressão? A senhora que é crente. A que ponto? A ponto de gastar dois mil por mês como psiquiatra, com remédio, com isso, com aquilo. E a senhora é dizimista? Não. Então, por quê que a depressão está aí? Que esse inferno está aí? tem nome de crente, mas está morto espiritualmente. Tem nome de que vive, mas está morto espiritualmente. Quer acabar com isso? Quero. Bota a mão aqui no altar. Fala para Deus, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma. Mas tem que ser do fundo da alma, senhora. Porque Deus conhece a intenção. Se for da boca para fora, não vai acontecer nada. Não vou falar do fundo da alma. Bota a mão aqui no altar. Meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma. Na hora, caiu com o demônio. Olha o demônio da depressão. Na hora. Quando mandou embora, começou a rir. Sorri. Falou, marido, eu estou rindo. Eu não conseguia sorrir. Mas perguntei, acompanha as lives? Acompanho. Acompanha pela internet? Oh! E por que já não tinha obedecido lá atrás? Tem gente que está aqui dentro e não obedece. Tem outro que está pela internet e não obedece. Mas não tem problema, é opção. O que não pode é você que não obedece reclamar e falar que Deus não te atende. Não, eu não faço. Por isso ele não faz. Porque se eu faço, ele faz. Está entendendo sim ou não? Aí ele diz, tira o Deus estranho. ouve a voz dele e tira o Deus estranho. Muda. Faz um voto aí agora. Meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma. Se eu faço esse voto agora, com sinceridade, nesse momento, o amargo já vai acabar. Nesse momento, os demônios já vão sair. A maldição já vai sair. E se eu já sou fiel, preste atenção, vocês que estão aqui, se já é, se já tem esse voto, e hoje está com dor, está vivendo uma amargura, está vivendo um problema que surgiu ontem, agora, você diz para o problema, diabo, pela minha fidelidade nesse altar, eu não te aceito. E você vai sair. Ele vai sair. Você pode ter certeza, quando eu terminar aqui, acabou. porque se eu sou fiel, ele vai sair. Agora, um detalhe. Não quer dizer porque eu sou fiel no dízimo, na oferta, que eu não vou ter problema. Eu vou ter problema. Eu vou ter aborrecimento? Eu vou ter. Eu vou ter dificuldade? Terei. Mas porque eu sou fiel e continuo sendo, eu vou vencer os aborrecimentos, eu vou vencer os problemas que vão surgindo dia a dia, o que eu não posso é ser vencido por eles. O que eu não posso é me deixar vencer por eles. Não quer dizer que porque eu sou fiel eu vou viver um mar de rosas, não. Jesus disse, você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo que você vai vencer. Estou querendo que você use a sua capacidade de raciocínio e entenda que Deus não está te trazendo para esse culto, não está te trazendo para essa reunião para você estar com Ele um dia ou dois dias, uma semana, um mês e não está mais. Deus não está te trazendo para resolver um problema e você dá no pé. Deus não está te trazendo para mudar uma área da sua vida, Ele está te trazendo para operar na sua vida e salvar a sua vida e você permanecer com Ele. Ele está falando ouve povo meu e quem é dele vai permanecer. Tira o Deus estranho, tira os seus achismos, se afasta do que é pecado, se afasta do que é ilícito, você está vivendo no pecado, continua, continua, mas depois não queira que Deus te socorra, porque Ele está dizendo para abandonar o Deus estranho, o pecado, abandonar aquilo que é ilícito, a malícia, os maus olhos, a mentira, a fofoca, abandonar o que não presta. aí Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. Ele tirou o povo do Egito da escravidão, muitos de nós, Ele nos tirou do Egito, Ele nos tirou do inferno, Ele nos tirou da escravidão. Agora, para nos encher, Ele diz, abre a tua boca, você vai ter que buscar. Tem gente aqui agora, na hora da busca do Espírito Santo. Por que que eu digo fecha os olhos, ora, faz da letra a sua oração para você se concentrar, para você parar tudo, se desconectar de tudo e buscar. Mas tem gente que fica assim, olhando para o teto. Tem gente aqui, na hora da oração, ela fica olhando para o teto. na hora que é para ela falar com Deus, fechar os olhos, buscar, ela não faz. São nas mínimas coisas que nós somos aprovados ou reprovados. Nas mínimas coisas. É para ficar em pé, vou ficar em pé. Para botar a mão na cabeça, vou botar a mão na cabeça. O que mais que é para fazer? Se você estiver disposto a obedecer, Ele vai te encher da presença dEle. No versículo 11, Ele diz, Ele diz, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. Ele está dizendo, mas mesmo assim, o meu povo não ouve a minha voz. O meu povo não me quer, Ele diz. Tem gente que quer as bênçãos, quer a resposta, quer o milagre, quer a mudança, mas não quer o abençoador, não quer o Deus vivo, não quer seguir o que está escrito. Ela quer estalar o dedo e falar, Deus, resolva o meu problema, mas eu não quero ter trabalho de lutar. Deus, resolva o meu problema, mas eu não quero ir na igreja. Deus, resolva o meu problema, mas eu não quero ter trabalho de orar, de buscar, de fazer minha parte. Tem gente que manda no WhatsApp, ora aí, ora aí, ora aí, ora aí. A gente ora, mas é como se ela estivesse falando assim, faz aí por mim que eu não quero ter trabalho. Vai morrer pedindo oração e não vai ter resultado. Eu estou falando dessa maneira porque Deus está exortando alguém que está precisando acordar enquanto há tempo. Porque vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo. Tem alguém que está precisando acordar. Deus está dizendo, faça a sua parte. antes que seja tarde. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Deus, ele diz assim, ó, é pra cá que é bom. Ah, eu acho que eu tenho que ir pra lá. Deus está dizendo, é pra cá que é bom. Eu acho que tem que ir pra lá. Aí Deus fala assim, então vai. Vai. Faz, conforme você acha. o seu jeito é que está certo? Então faz. Sua maneira é que está certa? Faça. Vai quebrar, cara? Mas faça. Deus não impede você de quebrar o nariz e Deus não impede você de, e Deus não obriga você a servi-lo. Ele mostra o caminho. Eu quero, amém. Não quero, fazer o quê? Deus fala, eu não vou te obrigar. nem a me servir e nem a quebrar o nariz. Ele mostra o que é certo. Você quer seguir o teu conselho? Siga. Você quer seguir teu coração? Siga. Mas se você quiser vencer, siga a voz de Deus. E geralmente a voz de Deus contraria o coração. A voz de Deus contraria a carne. A voz de Deus que é o certo, a sua carne não vai querer, não. Mas é o certo. A carne vai querer, não. Mas é o certo. se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel passe nos meus caminhos. Ele diz, em breve abateria os seus inimigos e viraria a mão contra os seus adversários. Deus está dizendo, se o meu povo me ouvisse, eu viraria a mão na cara dos adversários. Sabe a mãe que fala assim para a criança, vou virar a mão na tua cara para tu aprender a me respeitar? Deus está dizendo, se o meu povo me ouvir, eu vou sentar a mão na cara do adversário. você já imaginou qual o satanás que pode resistir a uma mão usada de Deus? Qual é a doença? Qual é o problema? Qual é a praga? Qual é a maldição que resista a uma mão usada de Deus na cara? Mas Deus está dizendo, se o meu povo me escutasse, eu sentava a mão na cara do adversário. A senhora está sentindo uma dor? Muita? Onde? Hã? Então, a dor na alma. Na alma. Hoje, Deus vai sentar a mão. Mas olha para mim, hoje, Deus vai sentar a mão na dor que está na sua alma e vai te dar consolo, vai te dar conforto e vai te dar paz. Se a sua dor é física, Deus vai sentar a mão nessa dor, você vai ser curado. A sua dor, qual é? Deus quer sentar a mão e arrancar esse sofrimento, seja ele qual for. Como? Se você ouvir a voz dele. Se você o tem como o senhor da sua vida, como o primeiro na sua vida. Aí, para finalizar, os que odeiam ao senhor ter se liam sujeitado e o seu tempo seria eterno. Aí, ele vai dizer e o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Agora sim. Para quem? Que ele vai sustentar com o trigo mais fino e o mel que sai da rocha, o doce, o prazer, a vida prazerosa. Para quem ouve. Então, você que não é ainda e vai fazer um voto de ser fiel, dizimista nesse altar, você vai falar para o inferno ouvir, você vai dizer eu faço um voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma. Você que já é, você vai dizer eu sou fiel nesse altar do hospital da alma e pela minha fidelidade, pela minha fidelidade, os meus adversários, os meus inimigos, o inferno que está em alguma área da minha vida vai cair por terra. Quando terminar essa oração que você vai comer do mel, vai tomar um pouquinho desse mel, esse amargo já não vai mais existir. E você vai ver a partir dessa oração, se você se mantiver fiel, você vai ver essa palavra se cumprindo. Nesse momento, você que já é fiel e Deus te lembra ou te toca de um voto que era para você ter feito e não fez, faça. De uma oferta que era para ter dado e não deu, decida fazer. Que imediatamente esse amargo sai. se você estava gemendo, sofrendo espiritualmente um peso, esse peso, essa dúvida, essa voz diabólica dizendo que você não ia conseguir vencer, vai cair por terra. Porque Deus vai sentar a mão na cara de Satanás agora. É isso que vai acontecer agora. e se tiver demônio, vai sair. Se tiver maldição, vai sair. Se tiver praga, vai sair. Quem está em casa pela internet, pega um pouquinho de mel, se não tiver mel, pega um pouquinho de açúcar, coloca aí num copinho aí, que na hora você vai beber, tomar, comer, só representando o doce. Simbolizando. Porque o que vai trazer para a sua vida o doce, o prazer, a paz, a alegria, é a sua fidelidade a Deus. Fiquem todos em pé, por favor. Segura o mel aí na sua mão. Do fundo da sua alma eu vou falar e você vai repetir com palavras audíveis, porque o inferno tem que ouvir. Fecha os seus olhos e firma esse pacto, esse voto. Fala, meu Deus, pela minha fidelidade, no meu dízimo, na minha oferta, nesse altar do hospital da alma, todo amargo, toda maldição que existir na minha vida, cairá por terra. Diga, meu Deus, eu tenho um voto, eu faço um voto de ser dizimista, fiel, nesse altar do hospital da alma. Diga, pela minha fidelidade, todo amargo, todo sofrimento, toda derrota, todo mal vai sair da minha vida. No nome de Jesus, fecha os olhos, continue com os olhos fechados, só pensa na dor, no amargo e no sofrimento. Fica com os olhos fechados, pensa no vício, pensa na depressão, na miséria, pensa na dor que você está sentindo na alma, você que está aí angustiado, você que está infeliz no amor, você que a sua vida está na miséria, você que está com a vida de ponta cabeça, pensa nos maiores problemas, só mentaliza os maiores problemas, porque você decidiu ser fiel, porque você é fiel nesse altar, o meu Senhor Jesus agora vai sentar a mão na cara de Satanás e ele vai sair da sua vida agora. É nessa hora que o câncer vai desaparecer, é nessa hora que o vício vai acabar, é nessa hora que a dor vai sumir, é nessa hora que a tristeza vai embora, é nessa hora que a amarração, que a miséria, é nesse momento que a malícia, que a incredulidade, é nesse momento que os espíritos opressores, perturbadores, os espíritos que estavam causando divisão na sua família, na sua casa, eles dão um grito de derrota e sai daí agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, esse é o momento do Senhor virar a mão contra os adversários, esse é o momento do Senhor esmagar todos os demônios, todos os problemas, todos os espíritos que escravizavam essa pessoa, os espíritos que reinavam, os espíritos que prevaleciam, os espíritos que estavam amargando a vida dela, dá o grito e sai, dá o grito e desapareça, Satanás, em o nome de Jesus, larga essa família, larga a alma, o coração, a mente dessa pessoa, espírito que amargou a vida dela, espírito que estava pesando nas costas dela, seja amarrado, seja queimado, queimado, seja destruído, destruído, diga assim, todo o mal, toda a maldição, todo o sofrimento, todo o amargo, sai da minha vida, sai da minha casa, sai dos meus caminhos, diga, diabo, eu não te aceito, diga, eu não te aceito, feche os olhos ainda, pela sua fidelidade, porque você tem um voto de ser dizimista, fiel nesse altar, a maldição é quebrada agora, a maldição é quebrada agora, porque você tem um voto de ser fiel, o satanás que estava aí, o diabo que estava aí, o inferno que estava aí, escondido, plantado na tua vida, ele, agora, é obrigado a sumir, porque o meu Deus que está aqui, senta a mão na cara desse satanás, meu Jesus, arranca agora, esse amargo, arranca agora, essa praga, arranca agora, essa maldição, em nome de Jesus, fecha os olhos, todos os demônios, todos os problemas crônicos, espírito do engano, espírito do comodismo, você vinha soprando, na mente dessa pessoa, satanás, que era normal o sofrimento, você diabo, estava enganando essa pessoa, fazendo ela pensar, que era normal ela sofrer, o normal é não sofrer, os espíritos do engano, caem por terra, feche os olhos, pensa no seu problema, todo o mal, da vida, do corpo, da alma, da mente, dos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus, eu ordeno, sai, levanta esse mel para o céu, meu Deus, consagra esse mel, que esse mel agora, seja ungido, que esse açúcar, sei lá o que essa pessoa, preparou em casa, mas que seja ungido, pelo Senhor, e quando ela sentir, esse sabor do mel, será a tua promessa, será a tua palavra, se cumprindo, e nesse momento, meu Deus, o Senhor traz, para essa pessoa, a vida, o Senhor traz, a cura, o Senhor traz, prazer, o Senhor traz, a vida, para essas pessoas, toma desse mel, aí agora, você que está aqui, com um sachê de mel, pode tomar do mel, se você está em casa, e não tem o mel, pela fé, imagina, o doce do mel, porque é a promessa, de Deus chegando aí, é a palavra de Deus, se cumprindo, na vida do povo dele, na vida daquele, que é fiel, na vida daquele, que crê, na vida daquele, que obedece, beba desse mel, toma desse mel, e ainda, com os olhos fechados, receba o milagre agora, receba a cura agora, se tinha um vício, só de pensar no vício, vai ter vontade de vomitar, a dor, já não existe mais, o peso, desaparece, a angústia, vai embora, a tristeza, vai embora, e uma paz, uma alegria, um gozo, que vem como uma brisa, que refrigera a alma, te envolve, essa paz, é a certeza, de que Deus é contigo, ele disse, ouve povo meu, eu te atestarei, Deus está te aprovando, está te atestando, está dizendo, eu sou contigo, receba o milagre agora, receba a cura agora, receba o livramento agora, receba a paz, a paz, a paz que excede todo o entendimento, você que está aqui diante do altar, estava angustiado, com dor, sofrendo, respira fundo e procura, Deus ele te dá alento, ele te limpa de todo o peso, você que está aí pela internet, receba a paz, receba o milagre, receba o trigo mais fino, e o mel que escorre da rocha, você que está aqui na frente, está sentindo paz, pode voltar para o seu lugar, os demais ainda, prepare nas suas mãos, segura nas suas mãos agora, os seus dízimos, os seus votos, segura na sua mão, a sua melhor oferta, o seu tudo, você já vai começar essa reunião, dando para receber, plantando para colher, pega a sua melhor oferta, pega os seus votos, os seus dízimos, se você está pela internet, eu vou colocar as contas da igreja, no telão, você faz um print, você já vai dizimar agora, você já vai ofertar agora, você já vai honrar a Deus agora, você já vai dizimar agora, o valor que você ainda não tinha dizimado, e a partir de hoje, tudo que entrar, antes de comprar, pagar, você vai primeiro dizimar, primeiro, você vai honrar a Deus, traga aqui na frente, sua fidelidade, traga aqui na frente, sua oferta, seus dízimos, e quem vai fazer pela internet, se você quiser, manda o comprovante, no nosso WhatsApp, para a gente apresentar a Deus também, venha cantando na fé, crendo, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje, tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje, tem sabor de mel, você é um escolhido, e a tua história não acaba aqui, você pode estar chorando agora, mas amanhã, mas amanhã você irá sorrir, Deus vai te levantar, das cinzas e do pó, Deus vai cumprir, tudo que tem te prometido, você vai ver, a mão de Deus te exaltar, quem te vê há de falar, quem te vê há de falar, Ele é mesmo o escolhido, Ele é mesmo o escolhido, batendo palmas com fé, e vão dizer, e vão dizer que você, nasceu pra vencer, e já sabiam, porque você tinha, mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir, então você verá, cumprir cada palavra, que o Senhor falou, quem te viu, quem te viu, passar na prova, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, vai estar em trapateia, e você não tá, vai olhar em Jesus, brilhando em você, e sabendo o teu pensamento, você vai dizer, meu Deus, como vale a pena, a gente ser fiel, na verdade, na verdade, a minha prova, tinha um gosto amado, a minha vitória, a minha vitória, hoje, tem sabor de mel, 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 a minha vitória, hoje, tem sabor de mel, quem te viu, passar na prova, e não te ajudou, quem te viu, passar na prova, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender, vai estar em trapateia, e você não tá, vai olhar, e ver Jesus, brilhando em você, e sabendo o teu pensamento, você vai dizer, meu Deus, como vale a pena, a gente ser fiel, na verdade, a minha prova, tinha um gosto amado, mas, minha vitória, hoje, tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória, hoje, tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória, hoje, tem sabor de mel, amém, amém.